É um prazer você que nos acompanha aqui na TV Câmara, você também que nos assiste pelas redes sociais da Casa de Leis Francana e na abertura dos trabalhos do Legislativo em 2022, presenças importantes no plenário do Legislativo Francano. Entre eles, o pastor Isaac Ribeiro, presidente das Assembleias de Deus aqui da cidade. É importante como que é participar de um momento como esse, de trazer uma mensagem também ao Legislativo. Bom dia. Bom dia a todos. É de fato um momento muito especial porque a Câmara está retomando seus trabalhos legislativos e a cidade precisa da Câmara Municipal trabalhando em função da cidade, criando leis, fazendo o seu papel enquanto poder legislativo. E nós nos sentimos honrados de tomar parte. Estamos aqui com vários companheiros de várias denominações da nossa cidade e eu acho que é fundamental trazer Deus para esse ambiente político e, consequentemente, permitir, através da proteção de Deus, que a Câmara Municipal tenha um ano de 2022 muito produtivo. Essa é a nossa expectativa, que a Câmara seja produtiva, porque se ela faz o seu papel, a cidade é abençoada. Também ao meu lado está aqui o pastor Israel do Carmo, ele que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Aeroporto 3, na Zona Sul, aqui da cidade. Qual que a importância de estar presente? As igrejas exercem também um papel muito próximo da população, assim como os parlamentares. Bom dia. Bom dia, com certeza. Não tem como separar a igreja da cidade, porque a igreja existe por causa da cidade e a cidade é abençoada por causa da igreja. Eu sou pastor lá na região do Jardim Aeroporto 3 e ali a gente vê a presença importante da igreja. Estar aqui hoje é estar junto com o povo que não consegue separar desse poder legislativo, que é a Câmara Municipal. E eu quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal, Claudinei da Rocha, que é membro também da nossa igreja. E eu tenho certeza que esse ano de 2022 será um ano muito importante, muito abençoador, porque começamos sobre a proteção de Deus. E lembrando que o país nosso é laico, não é ateu. Então nós estamos aqui exercendo o nosso direito. E eu tenho certeza que 2022 será um ano muito abençoado, porque está começando sobre a proteção do nosso Deus. Agradeço as honrosas presenças do nosso Bispo Diocesano e dos pastores que nos presentearam com suas abençoadas palavras e que possamos dar início às sessões ordinárias desta Casa de Leis com muita sabedoria, sempre buscando o bem comum e principalmente sobre a graça e a proteção de Deus. Agradeço a todos. Agradeço a todos.